Por que os nossos pés são as partes mais frias do nosso corpo? Aliás, de todo mundo o pé é a parte mais fria, isso é um fato Só que tem gente que inclusive sente até mais frio nos pés do que em qualquer outra parte do corpo No caso aí eu, né? Eu morro de frio nos pés Enfim, essa pergunta foi enviada pelo Daniel Lemes Podemos dizer que o fato de nossos pés serem a parte do corpo mais fria Ela é devido a três fatores O primeiro é que os pés estão mais longe do coração do que qualquer outra parte do corpo Quer dizer, do que qualquer outro órgão Os órgãos que ficam mais próximos do coração, eles recebem, digamos assim, o sangue mais quente Porque o coração bombeia o sangue em uma temperatura quente Até esse sangue passar por todo o corpo, até chegar lá nos pés, ele já chegou mais frio Então é justamente por conta disso que ajuda, que influencia que os nossos pés Sejam uma parte do nosso corpo que seja fria Porque o sangue chega lá frio O segundo fator é que os nossos pés têm uma menor quantidade de massa muscular Principalmente quando você compara com outras partes do corpo Como as pernas, como o tronco, por exemplo Quanto mais massa muscular, mais ajuda na questão de calor Quanto menos massa muscular, mais fria é essa parte Mais frio essa parte vai sentir E por último a questão de quantidade de vasos sanguíneos Os nossos pés têm menos vasos sanguíneos Do que outras partes do nosso corpo Ou seja, menos sangue flui para os nossos pés O que também contribui para a sensação de ele ser mais frio O que é que o seu corpo E aí E aí Obrigado.